Primeiro com o cunho fechado, novamente, esse vocês não vão separar o braço dele, vão manter uma conexão com o braço dele e já o corpo vai balançar de trás para frente. Não é para vocês irem para trás, não ir para trás, o braço e o nariz, aqui, straight up, come to that, come to that here, this one is same. Ao mesmo que façam o campo dele.